Deus está aqui nesse momento Sua presença é legal de Deus Eu vou até filmar quem quer isso E treme sua vida e os seus problemas Fale com Deus Quem vai ajudar você Deus te trouxe aqui Deus te trouxe aqui Pra me enviar O teu som Reino autor da fé Reino autor da fé Em todos os teus Levanta a mãozinha pra cima Se mais cedo Ainda se vier Noites nem zoeiras A cruz pesada cor Cristo estará contigo O mundo pode até O que? O que? O que? O que? Mas Deus? Mas Deus te quer sofrer O que? Ainda se vier Pode estar no melhor Já no final Eu estou em pará O mundo O mundo pode até Fazer Mas Deus Mas Deus te quer Então levanta essa malvação Mas o que você pode Bate na palma da nossa Canta você assim, ó Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor, meu irmão Diga aí Após A dor vem a alegria E Deus é amor Não te deixará sofrer Diga pra quem está do seu lado Diga assim, Deus te trouxe aqui Deus te trouxe aqui Para mim A dor vem a alegria O teu sofrimento É ele o autor da fé E do princípio ao fim Em todos os teus tormentos São Paulo levanta a mão e solta a voz E do princípio ao fim Ainda assim Ainda assim Noites na ensueira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até O quê? A gente Mas Deus quer te ver sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Pega na mão de quem está do teu lado Pega licença Você acerta teu irmão Com o elefante Ainda assim Seis Noites na ensueira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Prazer Mas Deus te quer Sou fim Sofite i